E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive da nossa série de mods. É isso aí, galera. Eita, já deu confusão, né? Enfim, hoje estamos aí com 98 Supra, um carro icônico, né? Um carro que... quem gosta de carro sabe que esse aqui é brabo, né? Ou pelo menos é pra ser brabo. Ainda não testei ele, não fiz nada nele, né? Bom, avaliando por cima assim, né, rapaziada? Tá bem feito, tá bonitão. Ainda mais que você capou aqui, tá brabo, hein? O carro tá bonito aqui, né? Vamos dar uma olhadinha na interna do carro. Opa, isso é ignição, rapaz. Não é a interna do carro, né? Aqui. Volantezinho no lado esquerdo, direito, no lado direito, no lado direito. Tá bonito, tá bonito. É bem o Supra mesmo. Será que mexe a manoplinha do câmbio? Não mexe a manoplinha do câmbio, pontinho negativo. Não mexe freio de mão também. Mas ok, pelo menos tá bonitão o carro. Dá pra enxergar muito bem o nosso painel, mesmo estando com as luzes apagadas. Esse é um ponto muito bom comparado com o do meu Subaru, né? O do Subaru não dá pra enxergar bem. Esse aqui dá... Ó, fica bonitão, hein? Ó, rapaz. Fica bonito. Vamos ver por fora. Luz alta, luz baixa. Se é a mesma luz, se é diferente. E é diferente. Que modzinho bem feito, hein? Faltou só mexer algumas coisinhas ali. Vamos dar uma escutada no barulho do motor? Que isso? Cara, que barulhão, velho. Bichinho danado. Bonito barulho. Bonito. Até a lenta dele fica bonito, ó. Beleza. Vamos dar aquela bandinha. Depois vamos dar uma explorada na quantidade, né, de supras que a gente tem dentro desse mod. Fechou? Vou botar um trânsito aqui pra gente poder dar uma brincada, né? E sentir o carro. Trânsito bombando, rapaziada. Vamos dar aquela sentida então já de largadinha. Nossa. Nossa senhora. 1.4 de pressão e o carro vem saindo de traseira com tudo. Isso é quebrabo, hein? Eita. Suprim a banda. Olha aí. Acho que tá dentro. Dá pra dar pra fazer uma driftada com o carro, hein? Olha aí. 1.4 de pressão e vem, ó. Nossa, o carro anda muito, galera. E tá se segurando na curva já, hein? Pisei. Pá. Brabo. Brabo demais. Caraca. O carro é brabo, velho. Olha só. Terceirinha. Olha aí, escapando de traseira de terceira. É, gostei. Vamos ver a quarta. Peraí, peraí, peraí. Eu quero fazer a volta. Olha ali, hein? Não pegou a traseira. Vamos fazer a volta. Que eu quero pegar essa outra rua aqui, lateral. Por quê? Porque a gente consegue pegar uma principal lá e dar um acelero bonito nesse carro aqui. Carregou, patinou. E o motor tá aguentando, hein? Será? Ah, não vou conseguir porque tem esse troço no meio ali. Eu não quero estragar o carro. É, e também porque eu sou ruim pra isso, né? Esse jogo aqui, né? Cara, é muita pressão aqui, velho. 1.4 nesse carro aqui com esse motor. É a pressão, hein? Olha só. É um tostão. Será que é aqui ou é na próxima? Você sabe que... Não, não é nessa daqui. É na próxima. Vamos... Na câmera de dentro, como é que fica? Carro de teto baixo, hein? Caramba. Rapaz, o Supra anda... Beleza, hein? A restartamos. Vamos embora. Opa, opa. Não, é aqui mesmo que tá certo. Vai. Vamos chegar valendo na rodovia. Vamos ver. Vamos ver a final desse cara agora. Ah, tô em quinta. Eu não sei se tem sexta. Tem sexta. 270, velho. Que carro animal. Uá. Um absurdo. Meia volta. Vai, distraciona com tudo. Nossa. Nossa. Vambora. Não consegui chegar na final do carro, mas agora eu vou chegar. Porque agora é mais longo. Se eu não me matar aqui... Nossa. O cara veio pra minha frente, velho. Aí não dá, né? Aí não dá. Pô, o cara chegou na minha frente, cara Não bem que eu tô na contramão, né Mas foi desnecessário o que ele fez Bora, vai, carrinho Mas se meter o Nitrox aqui ainda fica mais louco o carro Olha aí É, ele vai chegar nos 300 Antes de chegar no final lá Nossa, chegou nos 300 Eita, nós, grudei o carro, hein Cara, que sensacional Sensacional mesmo Sensacional mesmo Vamos ver a quantidade de variáveis que nós temos do Supra Aí, nós temos 7 no total Cara, nós temos 4 aqui que promete, hein Caraca Bom, vamos testar todos eles aqui dessa vez, né Porque esses 4 aqui estão prometendo, hein Vamos começar com o pretão bem louco Preto doido Substituir o atual Na verdade parece que faz o dobro de barulho Volante lá na esquerda dessa vez, hein Bom, o outro veio 1.4 de pressão Vamos ver esse aqui Vamos embora Nossa Esse veio 0.7 só Bem mais fraco Mas é um carro que anda muito Mesmo assim, olha só E como desenvolve, velho É um animal o carro Olha só Camerazinha de dentro Esse aqui se segura bem na crua pelo visto, hein Cara, tá andando muito Não tanto quanto aquele lá Mas anda bem igual Eu gostei muito, na real Vou pegar a saída do túnel mesmo E vamos dar uma banda Ao invés de ficar só fazendo isso daqui com os carros, né Olha como faz curva bem É, agora eu, né Rateei legal E entortei o carro Ah, vamos dar um restart aqui E vamos embora Vamos ligar o painelzão Que fica bonito E vamos fazer barulho Sai da frente, rapaziada Vocês não estão vendo que tem gente querendo passar com o monstrão aqui Isso aí, vamos lá, ó Cara Que carro bom de pilotar, velho E eu vou pegar essa estrada diferenciada aqui, ó Agora E não aquece o motor Então tá bem feitinho, hein As configurações do carro Uh, rapaz Ah, tamo alinhado ainda Vamos embora Nossa, ele é muito Olha Deu uma de arisco agora, velho Nossa Foi muito arisco Pegou no tranco Vai Cara, o carro é muito bom Muito bom Vamos testar o próximo Vamos dar uma olhadinha no próximo Próximo aí Customizado ao estilo japonês E com nós, galera Esse carro aqui tem nitro Que doido Nossa senhora O turbo vem explodindo Nossa, esse aqui anda muito mais Com certeza Olha lá 1.8 E com nitro ainda, hein Aqui eles enveredaram a loucão, hein Olá Cara, esse distracionante Terceira frase, velho Esse aqui é canhão Os japoneses não brincam, né Perparidade O japonesinho aqui se puxou Nesse aqui Mas é bonito esse supra, hein Tá louco Esse supra aqui é bonito Olha aí E vem com tudo Não quer nem saber É muita pressão Caraca, velho Beleza Eu vou nos transportar pra rodovia Porque esse aqui merece teste de rodovia Aí, tamo na rodovia Vamos tocar o terror Cara, eu acho que esse carro aqui Vai passar dos 300 muito fácil Olha só Mas muito fácil Nossa, ainda bati Cara, chegou no limite do carro, velho No limite, hein Pera aí que eu tenho que fazer uma coisa aqui Deixa eu reconfigurar o nosso nitro Porque parece que ele não funcionou como deveria Só um pouquinho Pera aí, rapaziada Cadê o botãozinho que a gente veio configurar o nitro aqui Eu quero tacar nitro nesse cara aqui Nossa senhora Sentei o pé no nitro agora também Aí 333 fincado Segura Ai, virei demais Só dei uma entortadinha na roda Cara É muita pressão nesse Supra aqui, velho Muita pressão mesmo O carro é um animal E agora tá completamente torto Vamos ver o próximo dele Substituímos Pegamos esse aqui Que Não é tão bonito quanto o laranja, né Mas É outro Supra Chegando que é um ponto Ponto 3 de pressão Esse não é tanta pressão quanto o outro Mas ele vai andar bem Mesmo assim Anda bem também Pra caramba Cara Os Supra Os Supras são carros foda Não adianta São top demais Os carros Olha aí Já cortou de giro É, Supra é Supra, né Rapaziada Não adianta Supra é Supra Os carros andam muito Vamos virar aqui Vamos direção cidade Vamos brincar um pouco Esse aqui é mais dócil Cara Faz bem as curvas Ele se segura muito bem Na moral Bah Ele vira muito Danifiquei a porta Azar Sai Ai Eita Nois Beleza Não era pra isso ter acontecido Vamos ver Podia ter um Supra de Drift, né Deveria ter um Supra pra Drift Ia ser bem da hora Cara É pisar no acelerador Que o carro responde de imediato Esse aqui não tem Palhaçada de não responder Olha aí Olha como vem a resposta Ih Vamos saltar Nossa Ai Tá bom Beleza Vamos testar o último carro Velozes e Furiosos Pois é Tomara que seja bom, né Porque o último carro do Velozes e Furiosos Que eu testei foi uma porcaria É Esse aqui já deu pra ver que vai ser bom Esse já deu pra ver que vai ser bom É Esse aqui já é bom, galera Não adianta Baita carro, né Nossa Já amassei ali É isso mesmo É precisar de um freiozinho de mão aqui pra me ajudar, né Mas beleza Não tem, não tem, né Vai Vambora, carro Vambora Ô Filho da mãe Olha o atravessado aí Tá louco Aí Vambora Cara, muito bom Mod do Supra Muito bom mesmo Vale a pena Vale muito a pena Ter o mod do Supra Aí Dá-lhe a baixada de câmbio O carro vem numa resposta Tremenda É O outro era melhor de curva Eita O outro era melhor de curva Mas foi a parte Beleza, rapaziada Ó Aqui é a ponte Vamos dar um acelero na ponte Cara Que acelero doido Nossa Tá bom É isso aí, manos Foi esse então Testamos o mod do Supra Muito bom Assim como o mod do Subaru Não vou mais desinstalar Porque são muito top Esses mods aqui Gostei muito Valeu muito a pena Beleza E galera Eu não falei no início do vídeo Mas se inscreva no canal Deixa aquele likezão Para dar aquele apoio E assine as notificações Valeu E até o próximo E até o próximo